Fala pessoal, seja bem-vindos ao canal e hoje vamos aqui para mais um vídeo Marina Recanto do Lago. Então pessoal, viemos bem cedinho aqui nessa Marina, a gente vai conferir algumas imagens, a gente vai conferir como está o amanhecer neste final de semana, realmente encantador. Tá aí, as embarcações, elas todas alojadas em seus decks secos, então bem bacana o pessoal aí com o maior zelo, logo cedo já preparando, retirando as embarcações, colocando as embarcações, então é conforme a necessidade do cliente, o pessoal está sempre de prantidão. Então Marina Recanto do Lago, gente, é um guarda-barcos, hotel e restaurante. E ainda, caso você queira, entre em contato com eles, converse aí, podem conseguir facilmente um aluguel de lanchas e fazer aquele passeio maravilhoso aqui no Lago do Corumbá, uma estrutura completa para hospedagem, restaurantes e, é claro, cuidado com as suas embarcações. Meus amigos, eu vim aqui conhecer isso de perto e fiquei encantado. Primeiro pela localização, realmente um lugar que traz uma energia, que traz uma paz, uma coisa assim indescritível. Só mesmo para você estar aqui e sentir essa energia, essa coisa linda que é o Lago de Corumbá de Caldas Alves. Então está aí, com essas imagens, a gente vai passando aqui sobre a parte aqui do guarda-barcos, a nossa frente aí, o hotel deles com essa vista, essa vista de realmente de encher os olhos. Então estava um dia lindo, logo pela manhã, e a gente aí resolvendo começar o passeio com o nosso drone, o drone aí pelo pier, tem uma embarcação de 35 pés, realmente, para navegação e água doce, gente. É um luxo, é um luxo aí realmente que eu acho que todo mundo deve experimentar um dia, merece. Então está aí, fazendo o nosso sobrevoo aqui pelo pier, né? Já vamos aí conhecendo mais um pouco aqui da região, sobrevoando. Então é um lugar realmente que vale a pena mesmo você ter a oportunidade, vindo a Caldas Novas, conhecer aí o Lago de Corumbá. Então estamos aí um pouco mais admirando essas embarcações, realmente são barcos, né? Realmente lindos aí, o pessoal deixa aqui em Caldas Novas, que sempre na oportunidade estão aí marcando presença aí nos sinais de semana. E acontece muita coisa, cara, muita balada, o pessoal promove aí nessas marinas aí, aquelas festas mesmo de encontros, de amigos. Então, nos finais de semana aí você faz parte aí desse grupo aí de marina, realmente consegue fazer umas amizades bem legais, muita galera, muita gente bonita, curtindo aí o final de semana, as águas de Caldas Novas. e realmente vale a pena mesmo, é uma coisa fantástica. Olha pessoal, para vocês, ainda que não é inscrito no canal, né, da peça a vocês, se inscreva no canal, deixe seu like, isso ajuda muito, nos motiva também a conhecermos juntos cada cantinho aqui de Caldas Novas, e não só Caldas Novas, as regiões próximas também. Então é, com essa vista aérea aí realmente das embarcações, e o hotel fica bem em frente aí ao lago, proporcionando a você uma linda vista. Bom pessoal, o marina, né, recanto do lago, ele está sentido, né, quando você vai em busca do Náutico Praia Clube. Então quando você começa aí, sentido aos empreendimentos, praias, ilhas e náutico, um pouco antes você vai encontrar lá placas indicativas, né, informando ali outros empreendimentos, que é o caso Pontal do Lago. Então quando você vê as placas indicativas de Pontal do Lago, logo em seguida já vem a placa indicativa Marina Recanto do Lago, é uma entrada à direita, então você já pega esse acesso ali, e já vai menos de um quilômetro, né, bem pertinho mesmo, você já vai chegar neste pedaço de paraíso, realmente, olha aí, vista nessa imensidão, nesse mundo que nós temos aí à disposição, e é para aproveitar sempre a cada dia, realmente é fantástico. Bom, fazendo esse giro, então, a gente consegue agora ter uma vista, né, lateral aí agora, à nossa direita, e agora sim, bem à nossa frente, nós temos aí, ó, o Residencial Pontal do Lago. Acredito que muitos de vocês possam já ter se hospedado aí, então, o próprio nome já diz, né, é um Residencial Pontal do Lago, gente, olha aí, ele fica numa ponta mesmo, estrategicamente, dos dois lados, esse espelho de água magnífico, então, para quem está aí, ó, vai ter natureza, vai ter realmente um frete aí, com piscina, passeios de barcos, realmente é um lugar único, né, um lugar único aí que vai te proporcionar aí dias maravilhosos. Logo abaixo ali, tem a marina própria deles, né, então, pessoal proprietário, tem o jet ski, tem sua lancha ali, já fica bonitinho, guardadinho, prontinho para navegação. E agora a gente vai fazer um vouzinho aqui, né, sobre a Copa das Armas aqui, gente, olha a vista, um amanhecer, um final de semana, como todos que você pode estar vindo a Caldas Novas e aproveitar. Então, é isso aí, vai encontrar a Caldas Novas te esperando, de braços abertos, com essa natureza, essa coisa, assim, de energia positiva. E está aí, ó, logo à frente ali, ó, o hotelzinho mostrando para vocês. Eu vou deixar na descrição aí os telefones, o Instagram deles, então, caso vocês queiram entrar em contato, ver mais alguma coisa lá sobre o Marina Recanto do Lago, então, vai lá, a gente está só mesmo conhecendo a cidade, demonstrando as possibilidades, né, que você pode estar aproveitando a cidade aí e colocando algo mais aí no seu final de semana. Bom, pessoal, o vídeo está quase chegando no fim, né, então, eu vou deixar com vocês aí algumas imagens aí finais, então, muito obrigado para você que assistiu até agora, se inscreva no canal, deixe seu like, gente, vamos continuar aí, vamos continuar percorrendo a cidade e mostrando um pouco mais de Caldas Novas para vocês. muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri